Mena Alexandra Suvari é uma atriz, estilista e modelo estadunidense. Pouco tempo após o início da sua carreira como modelo, Suvari apareceu em pequenos papéis em séries de televisão da década de 1990 como Boy Meets World High Incident. Ela apareceu recorrentemente na quarta temporada da aclamada série da HBO, Six Feet Under como a poeta e artista lésbica Id, e interpretou Elisabeth Short, a icônica Black Delia em American Horror Story, Murder House, a primeira temporada da série de terror antológica American Horror Story e em American Horror Story Apocalypse, a oitava temporada da série. Mena alcançou fama internacional por seus papéis como Angela Reis em Beleza Americana e Ritter Gardner em American Pie, ambos de 1999. Ela reprisou seu papel como Ritter em American Pie 2 e American Pie, O Reencontro. Ela também apareceu em The Rage, Query 2, Atraídas pelo Perigo, A Vingança do Mosqueteiro, Span, Sem Limites, Beauty Shop, Stuck, Enrota de Colisão e Day of the Dead. Suvari serve de modelo em anúncios para a marca francesa de cosméticos Lancome e tem sido destaque em vários blogs de moda e revistas como a Vogue. Filha do psiquiatra de origem estoniana Ando Suvari e da enfermeira de origem grega Candice Suvari. Ficou conhecida por sua atuação em beleza americana e por atuar nos dois primeiros American Pie e American Pie, O Reencontro. Aos 12 anos, Mena estrelou um comercial de televisão. Aos 16 anos, apareceu em seriados de televisão como Boy Meets ou RDR. Em 1999, Mena estrelou o aclamado, Beleza Americana, em American Pie. Atuou em outros filmes, como Loser, Demos que Teres e Spana. Em 2004, atuou no filme britânico Trauma, ao lado de Colin Firth. Mena também participou da torneio de Poker World Series of Poker num hotel de Hollywood para ajudar o Centro de Apoio às Crianças Starlight. Em 2006, fez um teste para o papel de voz da Eritre Ennsbarro no jogo da Disney Square Enix, Kingdom Hearts II e participou do filme final Fantasy VII, Edwere Children, da Square Enix Sony. Mena serve de modelo em anúncios para a marca francesa de cosméticos Lancome e tem sido destaque em vários blogs de moda e revistas como a Vogue. Ela é uma defensora e ativista de longa data para uma organização de ajuda africana, a Africa Medical End Research Foundation. Suvari joga no World Poker Tour, em Hollywood Hope Game para a Starlight Children's Foundation, uma organização sem fins lucrativos. Suvari também é ativa em questões do empoderamento feminino. Ela está envolvida em várias instituições de caridade cuja causa é o câncer de mama, a campanha End Violence Against Women e excursiona escolas do ensino médio como um porta-voz em círculo de amigos, encorajando adolescentes a parar de fumar. Casou-se com o cinegrafista alemão, 17 anos mais velho, Robert Brickman em 4 de março de 2000. Em 24 de abril de 2005, ela entrou com pedido de separação judicial, citando diferenças irreconciliáveis, o divórcio foi finalizado em maio de 2005. No verão de 2005, Mena começou a namorar o dançarino de Break Mike Moore da Carrasco. Em 2007, Suvari começou a namorar o italiano-canadense promotor de show Simone Sistito, quem ela conheceu no Toronto International Film Festival. Eles se casaram em 26 de junho de 2010 em uma macapela particular em Roma e em 13 de janeiro de 2012, Suvari pediu o divórcio de Sistito em Los Angeles, citando diferenças irreconciliáveis e listando 1 de novembro de 2011 como a data da separação. O divórcio foi finalizado em outubro de 2012. Ainda em 2012, começou a namorar o tatuador Salvador Sanches, que permaneceram juntos até 2016. No mesmo ano, passou a ser vista com outro namorado, Michael Hope, que estão juntos atualmente. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.